O pagamento regular do IPVA desse ano, mas é possível fazer o parcelamento da dívida em até 12 vezes no cartão de crédito, facilitando o pagamento. Governos também, daqui a pouco você vai ver, vai ter financiamento do financiamento. Só que quem faz esse parcelamento tem um custo mais alto, então presta atenção nisso, vamos ver. O prazo para o pagamento do IPVA 2022 já passou, mas ainda tem gente que nem terminou de pagar. Tá faltando uma parcela só, na verdade, bem complicado. No Paraná, mais de 4 milhões e meio de veículos deviam estar com o IPVA deste ano pago. Mas 23% dos contribuintes ainda não efetuaram o pagamento, o que equivale a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em tributos. O parcelamento com a empresa terceirizada pode deixar o imposto ainda mais salgado. Isso porque depende da bandeira do cartão. E em alguns bancos, os juros podem ultrapassar os 10%. Além dos juros bancários, também será acrescentado no valor total os juros pelo atraso. Vale lembrar que, se o IPVA não for pago, o condutor pode sofrer as consequências. Você não consegue tirar o certificado de licenciamento do veículo. Ao não tirar, você fica com o seu veículo de forma ilegal. Se a polícia pega você transitando, o veículo pode ser apreendido. É, o problema é que você não tira outros documentos, né? O IPVA em si não leva a apreensão do veículo. Ele pode ser pago até o licenciamento, aquele monte de coisa. Se você parcelou e estiver pagando, a coisa segue adiante. Vale lembrar isso. 8 horas e 5 minutos.